A CIDADE NO CORAÇÃO DE LISBOA O empreendimento de linhas modernas e elegantes tem nos espaços verdes uma das suas mais-valias. Todo o condomínio se desenvolve em torno dos 3 mil metros quadrados de jardins que convidam ao lazer e a desfrutar da natureza. O empreendimento é composto por 5 lotes para edifícios de habitação e um para escritórios que ficará voltado para a Avenida Duarte Pacheco. O conjunto residencial será composto por cerca de 230 apartamentos. O primeiro edifício a construir irá integrar 37 apartamentos de tipologias T0 a T7, que têm entre 60 a 500 metros quadrados. O preço de comercialização ronda os 4 mil euros por metro quadrado. Este é talvez dos únicos projetos em Lisboa que novos, com dimensão, porque realmente é um projeto integrado. São vários lotes de habitação com jardim comum. Houve realmente a preocupação de fazer uma arquitetura que permanecesse no tempo, portanto, para além de ser contemporânea, tem elementos, enfim, clássicos, como é o caso da pedra Lioge, que é uma pedra de Lisboa. Portanto, todo o edifício vai ser revestido nessa pedra, o que o torna não só intemporal, porque é um clássico em termos de revestimento, como dá dignificamente o empreendimento. E em termos de manutenção não tem nenhuma, porque é uma pedra que resiste no tempo, é a pedra dos heróimos, portanto, em termos de revestimento não há melhor. O projeto, implantado num espaço onde outrora funcionou o Colégio dos Maristas, vai manter o edifício que remonta ao início do século passado, recuperá-lo e transformá-lo no escritório do empreendimento. Das amplas varandas e terraços, sobretudo das superiores, é possível contemplar a vista sobre a cidade e o rio Tejo, uma forma requintada e privilegiada de viver na capital portuguesa. No próximo programa vamos até a cidade de Lagos, para lhe mostrar o mais recente hotel do Grupo Vila Galé. Um exemplo de como o design pode marcar a diferença num projeto arquitetónico. A moda portuguesa foi o tema de inspiração para todo o interior e levou os artistas portugueses a participarem ativamente nesta ideia inovadora. Mostramos também como a indústria cerâmica portuguesa dá cartas a nível internacional. E por que razão esta arte tradicional portuguesa é tão apreciada além de fronteiras? Procure o seu espaço em bpiespressoimobiliário.pt e encontre-nos em ectv.empresa.pt. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa Yes, o portal imobiliário de referência. Arquitetura e construção